A história da humanidade foi escrita com alegrias e tristezas, triunfos e tragédias. Mas há um capítulo final que ainda não foi contado, um momento que virá como um ladrão na noite. O fim dos tempos, conforme profetizado na Bíblia. A terra geme sob o peso de nossas transgressões. Guerras, fome, desastres naturais, sinais dados a nós para reconhecermos a urgência do arrependimento. A Bíblia nos adverte, através de suas páginas sagradas, que haverá um dia em que o tempo para o arrependimento terá passado. Este é um chamado para você, que ouve estas palavras. Não é tarde demais para mudar o curso de sua vida. O arrependimento é a chave que pode abrir as portas da misericórdia e da graça. O Criador espera por você com braços abertos, pronto para perdoar e restaurar. Enquanto o relógio avança, cada tic-tac é um lembrete de que nosso tempo é limitado. Que possamos acordar, reconhecer os sinais do tempo e responder ao chamado divino antes que seja tarde demais. Pois quando menos esperarmos, o fim chegará. Que este vídeo sirva como um alerta e um convite ao arrependimento. Que possamos todos encontrar paz e redenção antes do amanhecer do último dia. Este não é o fim, mas o nascimento de uma nova era. Uma era onde cada passo que damos é um passo em direção à harmonia. Onde cada gesto de bondade reverbera através das gerações. Onde cada ato de amor é um tijolo na construção do nosso destino coletivo. Que este vídeo seja um lembrete de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a luz da esperança nunca se apaga. Que possamos todos ser faróis dessa esperança e conduzir o mundo para um amanhã, brilhante e cheio de paz.